Hoje entre os usados tem vários carros que se destacam na multidão, mas mesmo assim, a galera acaba indo na Matrix sem sair da caixa deixando estas excelentes opções de fora. No vídeo de hoje, vocês verão quais são eles. Esse é o Garage 2.0. Peugeot 5008 SUV médio francês, o 5008 é um dos mais legais hoje disponíveis entre os usados no Brasil, e inclusive ele consegue ser uma opção melhor que o irmão mais popular 3008. Ele aproveita da mesma plataforma, e do para-choque dianteiro até a coluna B, eles são o mesmo carro. A partir das portas traseiras em diante, o 5008 é independente do irmão menor. O estilo é realmente muito bonito, e não deve em nada para outros carros mais atuais vendidos zero quilômetro hoje. Temos conjunto óptico full LED, vários detalhes cromados, além de rodas de 19 polegadas e pintura biton. No interior, ele também é idêntico ao 3008, com todo aquele estilo high-tech presente por aqui. O acabamento é um espetáculo, e os materiais utilizados são de primeira. Outro destaque fica para a lista de equipamentos que é muito completa, e um grande trunfo para ele é que o 5008 acomoda até 7 passageiros. Em motorização, nada de novidades. Temos o famoso bloco 1.6 turbo de 4 cilindros a gasolina, que gera até 165 cv e 24,5 kgfm de torque, sempre acoplados a uma transmissão automática de 6 marchas e tração dianteira. O desempenho é bom, e as médias de consumo são ótimas para o porte do crossover, que não é nada pequeno. Extremamente tecnológico, seguro e muito completo, o 5008 é o carro perfeito para a família, e vale muito a pena perto de um Spin ou C3 Aircross zero quilômetro, que não entregam nada. E para se ter ideia, o 5008 conta até mesmo com ACC com Stop & Go. Na FIPE, hoje, um 5008 topo de gama 2019 é tabelado em R$ 132 mil. Hyundai Elantra Sedã intermediário sul-coreano, o Elantra com certeza é uma opção a ser levada em consideração na hora da compra, pois além de muito completo, o carrão tem tudo o que gostamos e é muito confiável. Visualmente falando, a última geração que veio aqui para o Brasil é bem mais discreto e bonito, mas o melhor, ele tem poucos rodando na cidade, ou seja, você vai conseguir se diferenciar dentre a multidão que só anda de Coral e Civic. Por fora, temos poucos cromados, as rodas são de apenas 16 polegadas, o que é uma pena, mas pelo menos as versões de topo, como a Limited Edition, tem faróis Full LED e lanternas também em LED. No interior, o acabamento do Elantra é excelente, o espaço interno muito bom para 5 adultos e a lista de equipamentos completa. A única opção mecânica disponível para ele é o 2.0 de 4 cilindros aspirado flex, que rende até 166 cv e 20,6 kgfm de torque e a mesma autorização do X35. A transmissão é automática de 6 marchas. Em desempenho, ele até que anda bem para um aspirado e as médias de consumo agradam. Com uma mecânica robusta, visual atual e bons equipamentos, o Elantra é um dos melhores carros usados do mercado hoje se você não liga para seguir a manada e não se preocupa com desvalorização. Na FIPE, hoje para um modelo 2018 na versão Special Edition, que no caso é a topo de linha, o sedãzão é tabelado em R$ 86.500. Agora galera, vou mostrar para vocês rapidinho duas novidades da Seven. RAM 1500 Limited 2023 A picape mais luxuosa do Brasil não tem este sobrenome à toa. Dotada de itens como suspensão pneumática, rodas de 22 polegadas, faróis Matrix, ACC, teto solar panorâmico, sistema de som Harman Kardon, multimídia e painel digital, handboxes, abertura elétrica em dois estágios da caçamba, estribo ativo e muito mais, de fato, só ela para entregar tudo isso. Com somente 10 mil quilômetros rodados, esta picape vem equipada com um belo 5.7 V8 a gasolina de 400 cavalos e 56,7 quilos de torque, além da tração 4x4. Jeep Commander Limited 2022 Uma das melhores opções de sete lugares do mercado, o Commander é um carro repleto de tecnologia e ainda tem um custo-benefício muito bom. Os maiores destaques dele são multimídia de 10 polegadas, bancos elétricos, chave presencial, porta-malas com abertura elétrica, ACC, painel digital e muito mais. No visual, o carrão ainda tem rodas de 18 polegadas, todo o conjunto óptico Full LED, sem deixar de falar da robustez da marca. Se interessou por alguma dessas naves, o link de cada um deles está na descrição e o WhatsApp do Fausto está passando aí na tela para vocês. Renault ORAC Picape compacta, cabine dupla, maior que a Saveiro e a líder Fiat Strada, A ORAC é derivada do SUV compacto Duster que sempre fez sucesso no Brasil e tem sim tradição no mercado por sua robustez que é acima da média. No visual, ela está longe de ser uma caminhonetinha feia e temos faróis com máscara negra, rodas em liga, além de uma traseira diferenciada e rack de teto. A lista de equipamentos entrega tudo o que tem na concorrência, porém, o espaço interno da ORAC é mais generoso. Em motorização, a melhor das Renault ORAC é a que traz o conjunto 2.0 de 4 cilindros aspirado flex, que gera bons 148 cv e 20,9 kgfm de torque. Neste caso, a transmissão pode ser tanto manual de 5 marchas ou a pré-histórica automática de 4, mas já dá para saber que essa não vale a pena, né? O desempenho e médias de consumo são ambos razoáveis. Mesmo sendo figurante no segmento, a ORAC é uma opção extremamente confiável e, na minha opinião, para quem quer uma cabine dupla compacta que seja barata, ela é a melhor escolha. Sim, e com um motor 2.0 ainda e câmbio manual, é claro, pois a automática sai fora. Hoje na FIPE, uma Renault ORAC Dynamic 2.0 manual custa R$ 79 mil. Nissan Sentra 2019 Sedã intermediário japonês, o Sentra é um carro que sempre ficou atrás de Corolla e Civic, mas de fato ele é uma compra muito boa, oferecendo muito mais do que um Corolla topo de linha do mesmo ano, só que custando até cerca de R$ 20 mil a menos, ou seja, custo-benefício é o sobrenome do Nissan. O visual é bonito e temos faróis full LED, rodas de 17 polegadas, além de lanternas que trazem assinatura em LED. No interior, o acabamento do Nissan é excelente, inclusive, na minha opinião, é o melhor da categoria. O espaço interno também é muito bom, levando 5 adultos com muito conforto e a lista de equipamentos é completa. Mecanicamente, o Sentra traz o bom e confiável 2.0 aspirado flex de 4 cilindros. São até 140 cv e 20 kgfm de torque, em conjunto de uma transmissão automática tipo CVT. O desempenho é bom e as médias de consumo são razoáveis. Um carro que, de fato, entrega muita robustez e segurança, além de ser conhecido por não quebrar, o Sentra, com certeza, é uma ótima compra agora que já desvalorizou tudo o que se tinha direito. Na FIPE, hoje para um Sentra SL que é o mais completo da gama, ele é tabelado em R$ 81.500 e, sim, é um dos melhores sedãs médios disponíveis no mercado, sem sombra de dúvidas. Suzuki Vitara SUV compacto japonês, o Vitara é mundialmente conhecido por ser um carro indestrutível e, embora a atual geração do SUVzinho seja até que bem fora da curva dos confiáveis por ser turbinada, em termos de mecânica, ele mantém a qualidade e tudo o que fez deste carro referência durante todos estes anos. O estilo é interessante e temos pintura biton, rodas de 17 polegadas e o conjunto óptico dianteiro é full LED. No interior, o acabamento é ok, o espaço interno mediano e a lista de equipamentos muito completa, principalmente nas versões mais caras. Em motorização, essas versões mais completas do carro trazem o excelente conjunto 1.4 de 4 cilindros turbo com injeção direta de combustível, que roda só na gasolina. São até 146 cv e 23,5 kgfm de torque, associados a uma transmissão automática de 6 marchas e opções de tração integral ou dianteira. O desempenho é muito bom e as médias de consumo são excelentes. Vale a pena ressaltar ainda que a Suzuki no Brasil está no top 3 de marcas onde os seus proprietários mais são satisfeitos, perdendo apenas para a Subaru em primeiro lugar, logo seguida pela Toyota em segundo. O carrão não tem defeitos crônicos, suas manutenções na concessionária tem valores na média dos rivais hoje em dia e, de quebra, esse carro ainda anda muito bem e se vira como gente grande no fora de estrada. Hoje na Flip, um Suzuki Vitara 4 Sport All Grip 4x4 Turbo 2018 custa R$ 93 mil. Mas e aí galera, o que vocês acharam desses carros que a maioria foge, mas são excelentes opções hoje em dia? Comenta aí embaixo a sua opinião. Curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo no meio milhão de inscritos. Eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau!